Vamos lá, e hoje à tarde teve protesto dos motoristas de aplicativos na Câmara de Divinópolis. Vamos entender o que aconteceu hoje à tarde. Os ânimos ficaram exaltados. Essa reclamentação, ela só traz proibição e exigência. Eu não li nenhuma vantagem em direito. Nenhum direito, vantagem, alguma coisa que ajude o trabalho do... O Beto já leu, o Beto já leu. Depois de suspender a reunião no plenário, vereadores se reuniram nesta sala com motoristas de aplicativos de transporte em Divinópolis. Os representantes das empresas contestam o decreto da Prefeitura, que estabeleceu regras para o serviço. Eles estão pedindo um exame médico de sanidade mental anual. Isso, um exame hoje desse, sairia na faixa de R$ 250,00 anualmente, sendo que, pra gente ter habilitação à CNH, a gente já faz esses exames de sanidade mental a cada cinco anos. Inspeção veicular feita por uma empresa cadastrada pelo Inmetro. Se o meu carro já passa por uma vistoria, ele já está, quando diz, com a via, já passou por check-up de limpador de para-brisa, farol, se está com um chassi em dia, placamento em dia. Então, pra que passar por outra inspeção, se a gente já faz uma vistoria no veículo? Menos de 24 horas depois da publicação do decreto, os motoristas se uniram para pressionar os parlamentares para pedir a mudança de alguns itens. A vereadora disse que o decreto é inconstitucional. Se você tiver dívida com a Secretaria de Fazenda Municipal, você não poderia estar trabalhando. Uma pessoa que tem dívida não pode ser proibida de estar trabalhando em lugar nenhum. Então, vejo isso aí como algo que não poderia ter sido colocado no decreto. E também a questão é das paradas, não no ponto de táxi, porque isso realmente é direito, não pode parar em ponto de táxi. Mas é como que vão ser estabelecidas essas paradas, onde vai poder ser colocado, a questão do seguro. Então, são as situações que a gente tem que estudar realmente essa regulamentação para que não seja dado prejuízo para nenhum motorista, para nenhum aplicativo, mas principalmente para o cidadão de Vinópolis. Alguns vereadores defendem que o decreto seja revogado. É, inclusive, um pedido que nós já levaremos hoje, nessa reunião em plenário, que através aqui do líder executivo, seja levado ao prefeito para que ele seja revogado e totalmente revisto diante dos assuntos que serão abordados nessa comissão e todos os artigos e parágrafos contestados pelos representantes dos motoristas de aplicativos. Depois de uma hora de discussão, os vereadores decidiram criar uma comissão com a participação de seis parlamentares. O objetivo é conversar com mais tempo com os representantes dos aplicativos e elaborar um texto com as mudanças solicitadas no decreto. Nós precisamos normatizar, a gente precisa realmente regulamentar o decreto, mas por ser algo novo, a priori a gente já viu algumas modificações, pelo menos oito, que dão que ser refeitas. Nenhum representante da prefeitura participou da discussão. Quem depende dos aplicativos para trabalhar espera que as mudanças sejam decididas o mais rápido possível. Quem a gente quer poder trabalhar e levar o pão para casa, igual todo mundo quer. A gente tem aqui uns 100 motoristas agora nesse momento. Todo mundo está aqui lutando pelos seus direitos. Bom, a prefeitura não quis comentar a respeito do protesto, dos motoristas de aplicativos na Câmara. Gente, a prefeitura fala em regulamentação do serviço, para deixar tudo em ordem, né? Mas também que tem um lado da arrecadação, a preocupação é bastante grande por parte do município. Bom, vamos lá. Existe espaço para todo mundo. Isso está comprovado. Espaço para os taxistas trabalharem na legalidade, assim também como os motoristas dos aplicativos. Da mesma forma que existem regras para os taxistas, devem existir também, claro, e eu quero aqui levantar essa bandeira, que deve ter também regras para os motoristas dos aplicativos. O que não pode acontecer é o abuso das regras, né? A prefeitura fala que ouviu representantes dos aplicativos para elaborar o decreto baseado nas normas do CONTRAN, o CONTRAN, mas está tendo um protesto na Câmara, né? Está tendo um protesto, o pessoal está contra alguma coisa, porque parece que nem todo mundo foi ouvido, né? E se o decreto contraria a legislação federal, no que se refere ao período de fabricação dos veículos, porque aí os táxis têm mais tempo para poder, né? A fabricação, o período é maior, e aí para os motoristas de aplicativo esse período diminui, aí também não. Não, aí é uma baita de uma sacanagem, né? Agora, eu vou discordar do motorista de aplicativo, que disse ali que tem muitas ordens e tudo mais, e tem direito, na verdade, a prefeitura está até preocupando com o direito daqueles que querem trabalhar com o aplicativo, legalizando o serviço, para também tirar aqueles que trabalham na clandestinidade. Isso também não pode. E também traz mais tranquilidade para quem quer o serviço do motorista de aplicativo, né? Agora, alguma coisa, né? Esses motoristas que foram lá dar o grito precisam ser ouvidos, porque parece que eles não foram ouvidos antes na hora da elaboração do decreto. Gente...